Olá, é muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui no programa 15 Minutos. Você é meu convidado especial para dividirmos preciosos momentos. O programa de hoje está muito bom. Uma bela mensagem de reflexão que com certeza vai falar aos nossos corações. Eu sou Vanderlei Miranda e agradeço pela sua companhia. Então, por favor, continue comigo porque o programa já começou. A mensagem preparada para hoje tem por título Deixe Deus aumentar a sua força. Faz forte ao cansado e fraco e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Fazendo sua força multiplicar-se e abundar. Isaías capítulo 40, versículo 29 Quando sinto que começo a ficar cansado, busco o Senhor. Tenho aprendido que é melhor manter boas condições regularmente do que esperar até que uma crise ocorra e então tentar reparar o prejuízo. É sábio não usar tudo o que você tem e esgotar totalmente seus recursos, sejam eles físicos, mentais, emocionais, espirituais ou financeiros. É fácil ficar exausto com o excesso de trabalho ou simplesmente viver irritado e frustrado com seus problemas, especialmente quando seu foco está neles, em vez de manter seus olhos em Deus. Não se apoie em si mesmo ou em sua própria força e capacidade. Deus prometeu prover a força, a energia e o poder de que você precisa para prosseguir. Assim, aprenda a relaxar mais e permitir que o Senhor restaure a sua vida. Antes que você se esgote totalmente e separe um momento diariamente para passar um tempo de qualidade com Jesus. Autora Joyce Maier A vida é uma correria. Não é diferente para nenhum de nós. Aliás, a vida começa com uma correria. E nós passamos a vida correndo. E corremos de um lado para o outro. Corremos para lá, para cá, para cima, para baixo. E parece que as coisas de repente não mudam, não acontecem. Parece que as coisas estão atrasadas para a nossa vida. Parece que o nosso trabalho não está rendendo, não frutifica. E muitos de nós, em algum momento, se prostra. É vencido fisicamente, se esgota mentalmente, emocionalmente. Sabe aqueles momentos em que você quer desistir de tudo? Quer jogar tudo para o alto e dizer, Deus, olha, não dá mais, não tem condições, eu não dou conta. Sabe, eu creio que você já deve ter vivido momentos assim, eu já vivi momentos assim. Em que eu me deparei com um muro de obstáculos, de dificuldades, de problemas na minha frente. E chegando a essa conclusão, Deus, não dá. Eu não tenho forças, eu não tenho condições. No livro de Eclesiastes, se não me falha a memória, capítulo 10, versículo 9, ou capítulo 9, versículo 10, está escrito que se o machado cegar, é preciso fazer mais força. Mas que afiar o machado é uma coisa inteligente. E o que é esse afiar o machado? Se você fosse um lenhador e começasse a cortar árvores e árvores e árvores e árvores, e não parasse para afiar o seu machado, você começaria produzindo muito, mas de repente a sua produção iria caindo, 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 até que a sua força se esgotasse. Mas havia alguma coisa errada com o machado? Não, o erro estava em você e em mim, que não paramos para afiar o machado. É como na cozinha, uma dona de casa que vai cortar um bife. Ela corta um bife hoje, corta outro bife amanhã, mas ela não afia a faca. Chega um determinado momento em que ela vai cortar um bife, por mais nobre que seja a carne, a carne parece que estará dura, quando não está, é a faca que não está afiada. Então, qual é a medida sábia? É parar e afiar a faca, para fazer menos força na hora de cortar o bife. Uma faca bem afiada corta músculo como uma manteiga, mas uma faca que não está afiada, nem manteiga ela corta. E às vezes na nossa vida é assim. A nossa faca cegou. E nós não paramos para afiar. E você pode me perguntar, Wanderlei, mas então, como é que eu faço para afiar? Olha, simples. Eu estou usando, na verdade, uma linguagem metafórica, mas é simples. Esse afiar o machado é parar e reservar um tempo com Deus e para Deus? É buscar em Deus a direção? É buscar saber de Deus qual é o plano, qual é o propósito? Eu vou fazendo, 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 fazendo. Quando eu perceber que a minha força está se esgotando, eu preciso parar. Gente, eu dizer aqui que a Bíblia é maravilhosa, é redundância. Eu dizer que Deus é maravilhosa, é redundância. Eu dizer que Deus fez todas as coisas perfeitas, é redundância. Mas preste atenção. Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, são os dois capítulos da criação. A Bíblia diz que Deus fez o mundo em quantos dias? Quantos dias? Eu sei, você já respondeu, né? Seis dias. É o que cremos. Deus fez o mundo em seis dias. Mas a Bíblia diz que ele descansou no sétimo. Espera aí. Para para pensar comigo. Você imagina Deus cansado? Eu não imagino que Deus possa se cansar. Mas então por que a Bíblia diz que ele fez o mundo em seis dias e descansou no sétimo? Esse descanso está ali como uma forma didática para ensino nosso. E o mundo todo é assim. É claro que ultimamente o mercantilismo, né? Essa opressão que se vive nela por resultados, faz com que algumas pessoas nem tenham esse tempo de parada a cada seis dias trabalhado. Ainda que tenha, mas de repente não acontece naqueles dias em que ele pode estar com a família, enfim. Não vou entrar aqui no mérito. Mas o fato é que o mundo inteiro de certa forma trabalha seis dias e para um. Trabalha seis dias e para um. Ainda que esses dias não coincidam, mas é assim. Agora de repente a pessoa nunca leu isso na Bíblia, nunca abriu uma Bíblia na vida, mas ela está seguindo um padrão bíblico. Trabalhar seis dias e descansar um. Trabalhar seis dias e descansar um. Por que você acha que as pessoas tiram férias? É só, ah, meu momento de lazer? Não. É o momento de recarregar as baterias. A Bíblia fala, por exemplo, do cuidado com a terra. Que a terra era trabalhada por um determinado período. Depois era preciso que o agricultor deixasse a terra descansar. Porque se ela não deixasse a terra descansar, ela não produziria mais como estava produzindo até então. Tudo isso foi criado por Deus. Então, quando você para, para descansar, é o momento em que você vai permitir que a sua vida possa, ao ser retomada na sua rotina, ser produtiva. Ser um prazer para você. O trabalho, ele é bênção de Deus na nossa vida. Agora, algumas pessoas estão morrendo de trabalhar. Algumas pessoas estão estressadas pelo excesso de trabalho. Será que Deus quer isso? Não. O trabalho, Deus nos deu o trabalho como uma terapia. O resultado financeiro do trabalho é a consequência, apenas. Uma pessoa, por exemplo, que trabalhou a vida inteira, já regularizou a sua vida, está com a sua vida toda ela tranquila. Tem lá a sua poupança. Tem lá o seu salário de aposentadoria. Ainda que não seja um grande salário, mas tem lá e tal. Ele conseguiu uma estabilidade e chegou o momento da sua aposentadoria. Ele aposenta. Aposentar pressupõe parar de trabalhar, mas não é. Aposentar não é parar de trabalhar, porque se nós pararmos de trabalhar, nós morremos. Porque o trabalho, ele é uma terapia criada por Deus para mim e para você. Se você voltar ao livro de Gênesis, você vai ver isso lá. Deus criou todas as coisas perfeitas, maravilhosas. Deus criou o homem. Deus criou um jardim. Entregou esse jardim para o homem cuidar. Tudo que Deus fez, Deus fez uma única vez. O resto, tudo ele confiou ao homem fazer. E até hoje é assim que tem sido feito. O primeiro homem, Deus fez. A primeira mulher, Deus fez. Mas a partir daí, Deus não fez. Mas nenhum homem, nenhuma mulher. Transferiu ao homem, à mulher, a capacidade reprodutiva. A primeira banana que surgiu no mundo, foi consumida. E Deus não produziu mais, não disse mais, haja banana. Deus falou para o homem, agora você vai trabalhar e vai produzir bananas. A primeira banana eu te dei, agora você vai produzir a sua banana. A primeira laranja eu te dei, agora você vai produzir a sua laranja. E Deus, ao criar o homem, a primeira coisa que Deus deu a ele foi trabalho. Não foi a mulher. Na sequência, Deus deu a mulher ao homem. Aqui nós podemos até brincar um pouco com esse texto, né? Dizendo que Deus deu trabalho ao homem primeiro. Dizendo, olha, trabalhe para você produzir conforto para aquela que eu vou te dar. Não é verdade? O homem tinha salário. Dinheiro é uma invenção mais nova. Não existia dinheiro, moeda. O homem comia daquilo que ele produzia da terra. Mas era aquele trabalho, o dia a dia daquele trabalho que o mantinha vivo, vigoroso, feliz. O nosso saudoso Ayrton Senna, ele dizia o seguinte, eu sou uma das pessoas mais felizes do mundo porque eu trabalho naquilo em que me divirto. E é exatamente isso que Deus quer. Deus quer que o trabalho seja para você uma diversão, não um peso. Porque a partir do momento que ele for um peso, ele vai te adoecer. Você vai passar mal. Você vai se esgotar. Você vai perder as suas forças. Você vai ficar mal-humorado. Você vai ser infeliz. O trabalho tem que ser de fato. Esse lazer gostoso criado por Deus para mim e para você. Alguém já disse também que quem trabalha com alegria, por prazer, nunca vai precisar trabalhar. Não é verdade? Porque se é divertido para a gente, olha que coisa maravilhosa. E é exatamente isso que Deus quer. É exatamente isso que Deus espera de mim e de você. Que a gente entenda que o trabalho é bênção. Algumas pessoas entendem que trabalho é maldição. Não é. Trabalho é bênção. Foi a primeira coisa que Deus deu ao homem lá no Éden ainda. E até os nossos dias continua sendo. Então que você possa, se precisar e se estiver precisando, pare. Pare tudo. Sabe aquele pensamento que já te ocorreu? De, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou jogar tudo para o alto, vou chutar o balde, vou sumir no mundo. O que você está precisando é parar para afiar a faca, para afiar o machado. Só isso que você está precisando, mais nada. Não é para jogar nada fora, não é para desistir de nada. É só parar e ter um tempo com Deus. Ter um tempo de afiar o machado, a faca do seu conhecimento, do seu entendimento, do seu intelecto. E tenho certeza de que fazendo assim, quando você retomar a atividade, você vai produzir muito mais. Com a bênção de Deus, é claro. Bom, estamos chegando ao finalzinho de mais um programa. Mais uma vez, espero que você tenha sido abençoado. Que bom, né, gente, falar dessas coisas. Eu, sinceramente, amo falar dessas coisas. E tenho certeza de que você, me acompanhando, tem sido abençoado, é verdade? Tem sido abençoado. Então fale para as pessoas do seu relacionamento. Fale do programa 15 Minutos. Ou fale sobre o programa 15 Minutos. Divulgue-nos, ajude a expandir mais. Para que essas reflexões possam chegar a muitas outras pessoas. E essas reflexões também estão sendo disponibilizadas no YouTube. Você pode também acompanhá-las, né, depois de ouvi-las aqui, de assisti-las aqui. Fazer isso através do YouTube. Ok? E não se esqueça que de segunda a sexta nós temos esse encontro aqui, 10h30 da noite. Lembrando mais uma vez que, sem Jesus, não dá para ser feliz.